Vamos ao Homem que Mordeu o Cão e Outras Histórias, uma oferta Montepiú, poupança complementar jovem, vá poupando. Também Summerpack Home's Place, são 10 experiências para escolher, ative já em homesplace.pt e ainda precisa de informações sobre restaurantes, espetáculos, farmácias e muito mais. Chateio 1820, o número que diz tudo. Título deste episódio, a secretária indonésia quer se está fermo e outras estranhas leis sobre trungalhunga. O Homem que Mordeu o Cão. Na Indonésia, na província de Gorontalo, o governador local decretou, a partir de agora, as secretárias dos altos funcionários lá do sítio têm de ser rapidamente substituídas por homens. Diz o governador, está agastado, recebi informações de que muitas autoridades do governo estão envolvidas em casos extraconjugais com as suas secretárias, trazem-lhes presentes quando voltam de viagens, como por exemplo perfumes e malas de marca, enquanto as suas pobres esposas não recebem nada. Olha que atencioso o governador. Acho que sim. É atencioso da parte dele. É o senhor Rosliabibi. Assim se chama o senhor. Ele ordenou então que todas as secretárias sejam desde já substituídas por homens e se algum alto funcionário desejar ainda assim permanecer com uma secretária mulher, terá por lei de a substituir por mulheres idosas feias. Isto tem que ser maravilhoso e horrível ao mesmo tempo. Queria só dizer que há perfumes de homem, não é? Portanto, podem continuar a comprar e as suas meninas bonitas também merecem um momento. Eu acho bonito que o governador esteja preocupado com as esposas dos altos funcionários do governo. Mas só de pensar no estado da autoestima das secretárias idosas e feias quando são recrutadas, isto vai ser a única zona do mundo em que veremos mulheres bonitas revoltadas apontando o dedo a estafermos e a dizer só lhes dão trabalho por causa do aspecto físico. Bom, uma ouvinte nossa, a Fátima Jordão, clama pelo nosso comentário sagaz a uma recente coleção de estranhas leis sobre sexo que chegam de vários cantos do mundo. Esta da Indonésia é uma delas, mas não estava na lista da Fátima. Mas há coisas extraordinárias nesta lista. Por exemplo, no Médio Oriente não é proibido ter relações com ovelhas. Isto é horrível, pobres ovelhas. Não é proibido. Não é proibido isso desde que não se coma carne a seguir. O texto oficial da lei é assim. Depois de fazer sexo com uma ovelha, é um pecado mortal comer carne. Ah! É uma lei obscura porque não se percebe se isto é válido para sempre ou se tem um período de validade limitado depois do ato do género. É um pecado mortal comer carne nas oito horas seguintes. Depois há o ato. Depois a ovelha deixa fazer efeito. No Líbano, a lei diz que as relações interespécies são autorizadas desde que com fêmeas, com machos, pode significar pena de morte. Portanto, tem que ser fêmeas. Mas que não se pense que o chamado mundo ocidental é menos estranho. Há uma lei americana que diz que em qualquer lugar dos Estados Unidos é expressamente proibido usar qualquer animal em vias de extinção para práticas sexuais. Mas há uma exceção nesta lei. Os insetos. Pode fazer-se amor com um mosquito raro. Mas se alguém souber como se faz amor com um mosquito raro, que diga. Ainda dentro das estranhas leis sobre sexo, deixemos a temática do bestialismo. Há um pequeno estado insular no Golfo Pérsico, que é o Bahrein, que tem uma lei que diz que os ginecologistas estão proibidos de olhar diretamente para os órgãos sexuais femininos. É com o espelho, não é? Seria fascinante se eles não pudessem olhar, isso era um desafio. Acho que isso era ginecologistas com uma venda nos olhos. Mas não, o que se passa aqui? Então, faça lá. Muito bem, você em baixo. É espelhos. Eles podem olhar desde que estejam usando o espelho. Não podem olhar diretamente. Eu acho que isto é receita para o desastre. Viram que eu já fui a uma consulta lá. Já vou ver. Estou no Golfo Pérsico. Acho que ela ama bons ginecologistas, sim. Uma lei de Hong Kong promove a fidelidade dos maridos. As mulheres traídas estão protegidas pela lei para matarem os seus maridos, se quiserem. Ui! A lei aceita isso nas calmas, mas atenção que há uma nuance. Desde que elas o consigam fazer com as mãos. Ah, não podem ser expiado. Ok. Nada de armas para os matar. Mas se estiverem para aí viradas, podem esganá-los ou esgatanhá-los à unhada até eles falecerem. O que talvez leve algum tempo. Mas, havendo desculpabilidade entre assassino e assassinado, é coisa que se faz. Bom. No estado da Virgínia, em Romboc, é proibidíssimo fazer sexo com a luz acesa. Tudo às escuras. Ah, tem que ser? Tudo às escuras. Está bom. E a imaginar o que se está a fazer com outra pessoa. Ou com um mosquito raro. Sim. Ah, lá está. E ainda há esta lei, também americana, do Wyoming. A lei dita que é proibido fazer amor no corredor dos congelados do supermercado. Mas e nos outros? Os outros potes. E augustes não é nos congelados, pois não? Não é, não é. É fresco. Sim, mas é isso mesmo, é que nos frescos é fresquinho. Nos frescos é fresquinho. E agora no verão, não é? Eu não concordo. Nos congelados é péssimo, porque eu não sei como é que alguém tem disposição para fazer isso para aquele frio. Eu gosto muito do corredor da fruta, mas isso sou eu. Sim, sim. Claro, o corredor da fruta é ótimo. A fruta é ali qualquer coisa, não é? Em cima das papaias, em cima das papaias. Vocês são estranhos. No estado americano do Washington há uma lei maravilhosa que diz que é proibido fazer sexo com uma virgem. E isto inclui a noite de núpcias. É possivelmente a lei mais transgredida do mundo. Porque eventualmente alguém tem de o fazer. Pois é isso. E já que falamos sobre isto, para terminar, em Cali, na Colômbia, as mulheres têm de casar virgens. E reparem nisto que é sublime. Na noite de núpcias, as mães têm de estar no quarto. Para testemunhar o acontecimento. Supervisionar, no fundo. Não é assim que se faz! Oh, sogra, não grita comigo, que eu assim desconcentro-me. Faz isso em termos! Está bem, está bem. É assim? É. Pá, que coisa de embaração. Pá, que coisa de embaração. Isto deve ser super desconfortável. Não sei se faz isso em termos, assustei. Pensei que ele ia buscar mesmo... Em termos e ia fazer. Não, não. Difícil. Quer falar sobre isto? Não, é pior com o mosquito. Já tentei com o mosquito para ver do queijo flamengo. Tem grande resultado. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta. Monte Pio Poupança, complementar jovem. Vá poupando. Summerpack Homes Place. 10 experiências para escolher. Ative já em homesplace.pt. E precisa de informações sobre restaurantes, espetáculos, farmácias e muito mais. Chateio 1820. O número que diz tudo. O Homem que Mordeu o Cão.